O que é? O que é? O que é? Está a trabalhar? Vamos lá! Não tenhas medo de dar a puta do Kicks com força que está às botas! Veja as botas? Veja as botas! Na volta não tens uma! Por que é que para? O idade está descansado! Ai está para ele treinar! Caralho! Ai joder! Dá-lhe com força mesmo! Dá-lhe com força mesmo! Ai! Ainda estou agora! Não enga-te aí! Não enga-te aí! Não enga-te aí! Vê a puta! Não enga-te aí! O que é? Se tu tens três na verdade é o Kicks? Não é a nossa volta! Olha como está de craga! Anda lá fora! Por aí vai! Bora! E aí vai! Não enga-te! E aí vai! E aí vai! E aí vai! E aí vai! Esquece! Esquece! Esquece isto! Mica! Esquece! Que é o lugar passado aqui! Anda lá! Tira os óculos para trás! Põe os óculos para trás! Já está a soar! Opa! Opa! Lá lá! Põe o peso atrás! Peso! Peso! Senta de caralho! Tenho uma raiz! Puxa para trás! Puxa para trás! É uma raiz, caralho! Levanta a puta! Levanta! Levanta a mota! Opa! Levanta! Consegui-se encaixar a puta da mota num buraco! Isso! Isso! Opa! Siga! Siga! Hahahaha! Primeiro! Primeiro! Tira! Tira os óculos! Não é o capacete! O que é que queres? Tira os óculos! Não é o capacete! Oh! Mica! Esquece! Esquece! Vamos fazer os tradões! Deixam-o andar! Aquezemba! E era! Com a vontade que ele está! Tens que ir para cá macer! Quando é para andar de mota tens que ir para cá macer! Tens que ir para cá macer! Tens que ir para cá macer! Anda lá! Só aí! Já está a fazer ginástica! Puxa! Já está a fazer ginástica! Puxa! 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 Está a enterrada! Anda, amor! Anda lá! Deixa-te de merdas! Olha lá! Esta merda para andar de mota! Puxa! Tens a gasolina, cara! Tens a gasolina? Ah! Não! Estás aí à espera de quê? Para pôr a puta a pé! Olha! Isso tem o travão de trás! Sabes? Ai puta! Já o quê? Marketplace! Velha! Estai casada! Vai para ela ao vi logo! Vaiвá! Vai vir a limpa nesta tudo aqui! Puxa! Ah, tu! Primeiro lugar estás... Pu Dubín町! Oi, porrão, cara! Meto segunda! Cara! Deixa vir e metez segunda! deixa ganhar lança deixa ir, deixa ir venga a porta, não me descunda oh puta deita deixa ir, deixa ir 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 certo agora esquece estás enterrado anda Oh Mica esquece que ele primeiro tem que dar umas voltas ali à beira do mar, à beira do rio Para tu vês Ainda não tu começaste a ver o que é isto Ele está a suar Ah pois está, ainda vai suar tanto, é muito, isto é muito bravo logo para inicio É muito bravo para ele, não é pedras, o problema é raízes Ele tem que ganhar um bocado de técnica a andar no monte, ele parece que está a andar Não tenhas medo, dá-lhe com força carai que ela pega bem Não, ele também tem o Kixo um bocado torto, estás a ver? Para o lado Foda-se, ah, ah, ah De uma vez Foda-se Vamos fazer o Kixo um bocado de técnica a andar no Ivan olha para isto o tufo parece que estás à espera aquela faz assim dá um soco de uma vez não o deixes vir acima de todo não o deixes vir acima de todo não o deixes vir acima de todo opa 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 pronto vai para o que não vai o caralho que é da puta chelope chelope seguido seguido ah esquece temos que ir para um sítio mais ou menos plano oi a sério oi a sério oi a trabalhar do lance pá ainda estava caralho oi a sério 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha, 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 caralho. Opa. Parece que ainda não está enjetada. Oh, puta, que pariu. Ainda não está enjetada a moto. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Tchau, tchau. Não tens de ter tanto medo, tens de acelerar, não podes já morrer muito e tens de ver a linha, viste o que ele fez? Sai, puxa, anda, dá a racha! Ziga, ziga! Eu não tenho o poder muito cheio, é que é para estar um bocado cheio. E aí, anda caralho, não tem medo? Foi tração, caralho! E tem que dar o jeito do... E aí, show! De volta! Puxa-te para trás! Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau! Bora, bora! Bora, põe abaixo! Ah puta! Anda, anda! Olha! Mas tu porquê que não vais pelos regos, meu? Paraquê que vais? Está nada enterrado! Tu deixaste ir à frente... Queria subir... Ah, tu pensavas que andar de moto é ali? O que fizemos ali? Vai! Olha aí, olha aí! Deixa eu ver! Foda-se! Olha! Puta que pariu, meu! Quantas vezes já está aqui? Não interessa mas tu logo ao começar... Oh! Olha! Parta o filho da puta do Kix! Deixe partir o Kix! A puta da embreagem está... Está ali com o filho da puta! A embreagem está... Tens que pôr a embreagem a sair... Tipo aqui... Não é ali! Parece que nem está engatada... Quando estás pôr ela está no fim! Prende! 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 Há os coelhoes, meu! Há os coelhoes! Olha os coelhoes, meu! A joelha da puta do Mazzareco, meu! Ótimo! O quê? Andam lá, diabo! Opa! Ampa! 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 Siga... Ô puta da... Anda! A! Siga, 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 siga... Siga, 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 siga! Caralho, mas sem medo meu, sem medo meu, não põe, não põe, olha, tu estás a fazer assim, tipo, não meu, certinho, não deixes a moto fazer isso, parece que estás a pinar, olha lá, eu não quero saber assim, não, louco, olha, a roupa, 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 a roupa Se inscreva no canal. 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 E isso... E aí... 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora ele tem que fazer isto primeiro para... Vamos lá! Mais vale o bebê finos! A fazer isto? Isto é para andar, não é para estarem no relante! Está acelerada! Tu puseste ela agora! Mas ela é que acelerou! Tu não queres acelerar para a moto pegar? Por que ela pega e tu acelera? É! Ui! Mas ela não estava assim acelerada! Não! Mas agora se calhar... Tu mexestes e ela mexeu um bocadinho! Mas agora acamou o tipo! Agora que está mesmo... Deixa-me descansar! Como é que é? Anda lá, bravo! Esta merda não é para miúdos, meu! Não é para pizzas! É para pizzas duras! Não é para... Ai 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 ai! Ai 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 ai! Oh Ricardo... Ai! Ai. Morreu! Ai! Ai! para tu vês e isto não é merda nenhuma eu sempre andei, tenho calças térmicas camisola assim acho que tirei a meia manga não acho que nem tenho meu amigo se quiseres andar no monte meu amigo prepara-te que esta merda é sempre vou chegar a panigal eu não acredito eu disse logo não vale a pena ir para merdas muito duras porque senão eles desistem e olha mas isto não é duro o que tu subiste agora é o que tu tens de começar a fazer agora aquilo que tu puseste logo ao inicio eu vi logo e esquece com o Kicks já não se usa já não se usa tanto será que não sabes dar o Kicks tu agora já estás a dar melhor já estás a ver que aquilo é então dá aqui o Kicks na minha a ver se gostas porque é é mais do que isso é mas tu tens-me todo a raro que não precisa é uma coisa dessa merda sim mas olha tu meteste um filho da puta do Kicks na outra nova tinhas-me trocado para esta e a tampa de motor a tampa de motor não tem perigo porque não está a bater não está a bater mas a puta está aí mesmo mete-a à venda é e junta dinheiro para uma moto mais recente com motor de arranque uma que é a minha já está a venda não acompanha sim já está senta-te um bocado é baixa tensão senta-te um bocado tu o que é que tomaste hoje de manhã foi um panique tinha que ter trazido água eu não bebia ai mas não bebia agora se tivesse água eu para casa não costumo trazer claro não tem nada cuidado cuidado vamos lá Ricardo tem ali uma puta brava são 11 horas só meu não agora estou a pensar não porque é que andamos olha agora vamos descer e vamos por ali por que é mesmo para os moinhos acho que se passa para para a pedreira para ali abaixo e depois subimos e não não ele já deu um cheirinho só olha estás como eu e eu bebi vinho e tu veste cerveja já vai da asa e bebi vinho filha da puta estava com a língua preta dentes pretos anda 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 vamos beber já um fininho um fininho não água tem que ser água funder esse modo tu zonzo estás zonzo anda apanha ar a vente que isso passa agora agora não vais fazer esforço porque senão deve te dar um filho da puta de boda era o suco de uma cola ora bem, eu já vi gajos a vomitar já? já, de exaustão já estão já, para mim tem que ser tranquilo estes tubos d'água não estão encostados nas casas oh, primeira, primeira culpa atrás, culpa atrás mais, 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 mais um bocado para trás do cu opa, deixa ir, deixa ir travar cu do pé e cu da frente devagarinho, para não deixar encalhar muito lanço isso já estava até vire, eu estava até vire mas eu não tenho nada, vou ficar só um bocadinho Opa! Oh puta que pariu! Já vais a medo meu! Não tenhas medo meu! Quando eu vou passar aquele trem? Olha como ele passou Fácil! Bora! Primeira! Seguidinho! Siga! Caralho! Fácil! 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 Bora! 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 Bora